Jogadores que mandaram muito bem no time e depois retornaram. O caso do Lukaku aqui é perfeito. Ele jogou muito bem em 2021, foi para o Chelsea, não jogou bem, não teve seu espaço e fez de tudo para voltar agora em 2022 para a Inter de Milão e voltou. Então temos ali, ele foi para o Chelsea, né, manos? E agora, manos, o Lukaku que destrua na Inter, né? O torcedor da Inter deve estar feliz, porque a Inter vendeu por um preço absurdo e agora pegou emprestado ele do Chelsea. Só lucrou na história. Temos agora o Morata, né, mano? E o Morata, ele é um caso específico, porque ele já mudou de time e não está no papel. Ele vai e volta um milhão de vezes. Agora a parada é o seguinte, ó. Em 2016, ele saiu da Juventus para o Real Madrid. Em 2020, ele saiu do Atlético de Madrid e voltou aí para a Juventus, onde ele está até hoje, né? Inclusive, ele meteu um hat-trick esses dias aí. Sim, Morata. E temos até o brasileiro naturalizado, Diego Costa, velho. Se liga na história dele. Em 2014, ano de Copa do Mundo Brasil, ele acabou saindo do Atlético de Madrid para o Chelsea. E em 2018, ele retornou para o Atlético de Madrid. Inclusive, nos anos aí... ano passado, né? Anos aí. Ele chegou a jogar aqui no Atlético Mineiro, aí não renovou o contrato. E até o momento, ele está sem time. Mas ele teve essa história de idas e vindas aí para o Atlético de Madrid. Ibrahimovic, né, manos? Ele jogou no Milan em 2012. De lá, ele foi para o PSG. Fez grandes campanhas no PSG. Fez muito gol, é verdade. Porém, ele acabou retornando para o Milan vários anos depois, né? Em 2020, para ser mais exato. Ele sai da MLS e volta para o Milan. Agora, vocês param e pensam. É difícil o jogador sair da MLS e voltar para a Europa. Primeiro porque eles já vão para a MLS, jogadores tipo o Ibra, quando já estão com uma idade mais avançada. Meio que para encerrar a carreira. E segundo que o Ibra já tinha lá seus 39, 40 quase anos. E mesmo assim, ele voltou para o Milan. E mesmo assim, ele jogou bem. É bizarro o Ibrahimovic. Ó, temos o Pepe aqui, velho. Ele saiu do Porto para ir para o Real Madrid em 2007. E retornou para o Porto em 2019. Só que aí ele não estava mais no Real Madrid. Ele estava jogando no Besquitas. E aí ele volta para ir para o Porto e está lá até hoje. Lacazete. Temos aqui o Lacazete. Ah, o Lacazete foi essa temporada. Acabou de voltar para o Lyon. Ele sai do Lyon, vai para o Arsenal. E aí em 2022, agora ele volta para o Lyon. E, mano, eu lembro que eu jogava o FIFA. FIFA lá em 2016, 2017 até. Quando ele estava no Lyon, o modo carreira evoluiu para caramba. E eu pensava que esse cara ia destruir no Arsenal. Não que ele foi mal. Só que, mano, tá ligado? Não foi algo assim, tipo, super diferencial. E agora ele acaba voltando para o Lyon. Vamos ver qual que vai ser. Caraca, esse é da hora, hein? Olha o Suárez, mano. Ele sai do Nacional em 2006. Vai jogar lá no... Não sei que time é aquele. E agora ele sai do Atlético de Madrid em 2022 e volta para o Nacional. Inclusive foi eliminado para o Atlético Goianiense. O cara volta para jogar no Nacional para tomar um taco do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que está jogando muita bola, mano, na Sul-Americana, né? Está jogando uma bola redondinha. E o Suárez acabou levando essa aí junto. Cacazinho, manos. Milan para o Real Madrid e depois Real Madrid para o Milan em 2013. Temos o Griezmann também, que foi meio que um fracasso no Barcelona. Barcelona com suas contratações super caras na época. Coutinho, Griezmann, Dembélé. Nenhuma deu certo. Dembélé começou a jogar bem aí de uma temporada para cá. E o Griezmann acabou voltando para o Atlético de Madrid. Bonucci, manos. Bonucci, bizarro, né, manos? Porque ele sai da Juventus e vai para o Milan. Tipo, tá ligado? Ele sai de um time rival e vai para o outro. Depois ele sai do time rival e volta para o outro time. Porque ele voltou para a Juventus. Cristiano Ronaldo, isso aqui é histórico, né, manos? Sai do Manchester United, vai para o Real Madrid em 2009 e volta em 2021. Onde ele está até agora. Dizem que ele está querendo sair do Manchester, mas o Manchester não quer liberar ele. Está uma guerra ali. Só que a parada é, ele marcou a história no Manchester United. Foi muito da hora ver ele de volta aí no Manchester. Pena que a fase do Manchester não está tão legal assim. Balezinho, mano. Sai do Tottenham, vai para o Real Madrid. E temporada passada ele jogou lá pelo Tottenham por empréstimo. Fernando Torres, ele saiu do Atlético de Madrid. Foi para o Liverpool em 2007. Em 2016, ele sai do Milan e vai jogar aí de novo no Atlético de Madrid. Temos também o Werner. Esse aqui aconteceu, tipo, agora. Está fresquinho. Contratação aconteceu agora, manos. O Werner foi outro jogador aí que, sei lá, todo mundo achou que ele ia estourar na Premier League. Não foi como todo mundo esperava. E agora ele está retornando para o Leipzig, velho. Em 2022. Ele saiu em 2020. Não ficou muito tempo no Chelsea. Dois aninhos. Temos o Rooney, cara. O Rooney sai do Everton e vai para o Manchester United em 2004. Em 2017, ele sai aí do Manchester e volta para o Everton. Já no final da carreira dele, mais ou menos. E bizarro como o Rooney tem uma cara de mais velho. Por exemplo, parece que ele está ali, mano, com uns 40 anos e não estava. Inclusive, se eu não me engano, ele tem a mesma idade do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, perto dele, parece que tem 20 anos a menos. Esse também é fresquinho. Acabou de acontecer. O Pogba... Saiu do Juventus para o Manchester com uma bagatela de mais de 100 milhões. Não foi o que esperava. Teve momentos bons, momentos ruins do Manchester. E agora ele volta de graça. De graça. Ele volta de graça para a Juventus. E aí, pior que ele se machucou, né, manos? Vai que ele recupere o seu bom futebol também. O Hummels... Que isso, mano? Olhei para o Hummels e parecia outra pessoa ali em cima. Eu pensei que era um jogador antigo. Eu fiquei... Peraí, peraí. O que está acontecendo aqui? Mas é o Hummels mesmo. Que a gente está acostumado. Ele sai do Bairro de Munique e vai para o Borussia em 2008. Caraca, mano. Olha ele na foto mesmo. Está muito diferente, mano. E agora em 2016 ele retornou, né? Agora não, né? Já faz tempo também, cara. Já faz tempo também. Isso que é bizarro. Dani Alves. Dani Alves é outro que deu uma rodada boa aí no final de sua carreira, né, cara? Ainda está jogando, inclusive. Sai do Barcelona. Vai para a Juventus em 2016. Em 2022 ele sai do São Paulo. Uma passagem conturbada pelo São Paulo. E volta para o Barcelona. Mas já saiu do Barcelona e está jogando no Puma agora. Thierry Henry, cara. Thierry Henry da hora, pô. Saiu do Arsenal, foi para o Barcelona em 2007. Em 2012 ele volta para o Arsenal saindo do... Da MLS também, é verdade. Teve essa. Tipo o Ibrahimovic. Ele voltou aí para jogar no Arsenal no final de sua carreira. Ele sai do Red Bull New York. David Luiz saiu do Chelsea para o PSG. E depois ele sai do PSG e volta para o Chelsea, né? Em 2014 ele saiu. Em 2016 ele voltou. E hoje está no Mengão. Então, Lukaku. Olha o Lukaku aí, velho. Lukaku já apareceu aqui. E agora ele aparece de novo. Por quê? Mano, o Lukaku já teve indas e vindas. É bizarro, né? Ele saiu do Chelsea e foi para o Everton em 2014. Em 2021 aí, como a gente viu, ele acabou voltando para o Chelsea. Então, a segunda passagem que ele tem para o Chelsea. E nenhuma ele conseguiu se firmar. Nenhuma ele conseguiu se firmar. Inclusive, eu estou pensando aqui. Numa dessas, se ele tiver uma temporada boa pela Inter, é capaz de ele voltar para o Chelsea. Porque o Chelsea só emprestou. E vai que o Chelsea não queira vender ele na próxima temporada. Então, mano, ele iria voltar para o Chelsea pela sua terceira vez. Doideira. O Pogba já teve outras indas e vindas dentro de Manchester e Juventus. Ele saiu do Manchester para ir para a Juventus em 2012. Doideira. E aí, ele sai da Juventus para voltar para o Manchester em 2016. Na contratação mais cara. Então, cara. O Pogba se formou no Manchester. Revelado pelo Manchester, a Juventus pega ele. Tipo assim, pegou o cara prontinho. Tinha um produto muito bom e prontinho. Foi formado todo no Manchester. E o Pogba estoura com a Juventus. Juventus vende por 100 milhões para o time que formou ele. E depois a Juventus pega ele de volta de graça. Só ganhou a Juventus na história, mano. Robin, ele sai ali do time que ele jogava. É na Holanda, mano. Ele vai para o PSV em 2012. E ele voltou para encerrar a carreira depois de muito tempo. em 2020, inclusive. Ia treinar de bike. O Robin é da hora, né, mano? Carequinha maravilhoso. Jogava muito. E novamente o Rummels aqui, cara. Que isso? 2016. Ué! Não é possível? Tem um 2016. Que isso? Fiquei chocado com o Rummels agora. Em 2016, ele volta para o Bayern de Munique. E depois do Bayern de Munique, ele volta para o Borussia. Nossa, ele já tinha feito essa troca antes. Que doideira, mano. O Reus em 2005. Então, ele sai do Borussão. E aí, acaba voltando para o Borussia em 2012. Onde ele está até hoje, né, mano? E é um cara muito, muito aí querido pela torcida do Borussia. Temos agora o Buffon. Que foi do Parma para a Juventus. E depois volta para o Parma em 2021, né? Mas detalhe, cara. Ele saiu do Parma em 2001. Depois de muito tempo, ele volta aí para o Parma. Está jogando lá ainda, não está? Drugbar. Sai do Chelsea. Vai para aquele time ali que eu não sei em 2012. E ele acaba voltando em 2014 para o Chelsea. Que doideira, hein? Ah, eu acho que é MLS. Ele foi jogar MLS, se eu não me engano. Posso estar errado. Acho que é algum time do MLS aqui, hein, mano? E aí, ele acaba voltando em 2014 para o Chelsea. Traoré. Foi lançado pelo Barcelona. Foi para o Aston Villa em 2015. E teve um retorno na temporada passada aí para o Barcelona. Porém, o Barça não quis contratar ele. Ele está voltando para o Overhampton. Não sei se ele já mudou de time, mas eu sei que o Barça não quis ficar com ele. O Barça tinha pegado emprestado. O Otzi, o Borussia para o Bahia de Munique. Depois, ele volta para o Borussão em 2016. E acabou, mano. Doideira, né, velho? Doideira demais essas trocas de jogadores. Para mim, o Lukakão é o que mais vai e volta. O Morato também. Doideira. Enfim. O que vocês acharam aí desses jogadores? Comenta aí, tá? Hoje temos um draft épico. Final da tarde. Vídeo no Luskas Games e também no Futmeme. Fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.